Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na minha cozinha aqui, vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz pra trabalhar amanhã que amanhã sim vai ser assim, dia que nós vamos pegar firme mesmo, que vai ser pro dia dos namorados nós vamos fazer caixinha, a gente vai fazer pedido de sento, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês e falar um pouquinho pra vocês de hoje, né? Hoje a gente comprou uma moto, a gente comprou uma Titan, uma CG Titan 150 pra fazer entrega, né? Vai colocar um baú atrás e o meu marido vai começar a fazer entregas, né? Que agora a gente tem que trabalhar junto e vou começar a gravar vídeo também, né gente? E eu vou mostrar pra vocês assim as comprinhas que nós fizemos pro final de semana pra gente trabalhar a gente tem mais ou menos uns 700 brigadeiros, né? Pra fazer, então eu vou mostrar aqui pra vocês onde é que eu coloco os pedidos aqui na parede, que antes eu fazia lá na sala, né? Vou mostrar pra vocês, gente, ó eu fazia aqui, aqui eu tinha uma mesa, agora tem a geladeira no lugar de cima, tá uma bagunça, gente, ó, desculpa tá a rede aqui, a bagunça ainda tá no chão, a pia chegou, chegou ontem, ontem, a pia, o cara montou ontem, tem a geladeira eu tinha tudo aqui, ó, prateleira, tinha a mesa tudo aqui, né? Então eu não quero mais usar sala como isso, né? pra fazer doce. Aí então o que eu fiz? Tô usando aqui, aquela mesa lá, tô tomando de varrãozinho e aqui eu mandei fazer uma mesa de mármore pra mim trabalhar, né? Aí ali tá um fogãozinho em quatro bocas que tá ótimo, depois eu vou comprar um forno e essa pia aqui pra mim já tá bom demais, gente eu não quero fazer nada assim aqui dentro de casa, agora que eu tô casada, não quero fazer da minha casa um comércio, né? Eu vou fazer assim na minha casa, vou entregar, mas não vai ser comércio aqui talvez mais pra frente a gente vai alugar uma doceria, né? Então eu vou mostrar pra vocês minhas comprinhas, tá? que eu fiz hoje, pra gente trabalhar. Ó, gente, sabe quanto que eu paguei esse leite condensado Tirol? R$3,49 na promoção, no mercado Marcon aqui na minha cidade, né? comprei o Tirol, ele é 8% de gordura, que não tá dizendo se ele é semi-desnatado, que não diz, né? Tá, mas isso é provavelmente, 8% de gordura, R$3,49, esse aqui eu paguei R$2,29, eu amo usar esse creme de leite pra cajuba, comprei cocão, né? Comprei o mais coco de 1kg, comprei coco queimado, gente, ó dá só coco de 1kg, esse aqui eu paguei R$24,90, esse coco queimado aqui eu paguei R$32,90, acho que foi de 1kg, coco queimado, né? Aí comprei aqui disquete, comprei esses dois pacotes que eu vou usar amanhã ó, comprei castanha de caju xerém, moidinha, né? Ó, 500g, não lembro quanto que eu paguei, acho que eu nem reparei, gente, quanto que eu paguei comprei esse doce de leite, que é muito bom esse doce de leite, comprei dois, comprei esse chocolate aqui que é maravilhoso, amo esse chocolate, o top da Harald, comprei esse potão de Nutella, né? Pra fazer as pitanas, e eu não comprei ninho, mas eu comprei o leite em pó da Piracanjuba, que eu gosto muito de usar esse leite em pó, vou substituir o ninho, né? Aqui, eu comprei uma barrinha de chocolate que eu vou colocar no brigadeiro branco, né? Comprei essa pérolazinha aqui, esse Chocopower branco aqui, amanhã eu vou ter que comprar desse aqui, ó na loja, porque não tinha lá no mercado que eu fui, né? É o maior, é o maior que a mulher quer, que é o pérola, né? Aí o chocolate eu comprei esse aqui, gente, ó, da Castor, o 50%, ele fica bem escuro, ele fica bom também mas eu prefiro o da Marvel, só que não tinha o da Marvel onde que eu comprei hoje, tá? E eu comprei esse aqui também, que é da Castor, é o granulado macio, ó, gente, ó, bem bonito esse granulado, ó Então, da Sauari, né? É da Sauari, o macio, né? E tem gente que me pede muita sugestão de granulado Comprei paçoca, Kit Kat, não me lembro se tá faltando alguma coisa aqui Pode ser que deixe faltando alguma coisa aqui que eu vou usar Ah, faltou, assim, as caixas, que aí meu marido vai buscar amanhã Agora a gente tá com a motinha, daqui a pouco vou mostrar pra vocês a nossa motinha Aí ele vai ter que aprender, ele tá aprendendo, gente, tá passando um friozão aqui Ele tá aprendendo a pilotar Então é isso, então é só as comprinhas, assim, pra gente começar o dia de amanhã E amanhã ele vai comprar as caixinhas, né? E amanhã eu vou postar pra vocês uma das caixinhas Que eu tô fazendo Que eu vou fazer amanhã essa caixinha com o ursinho dentro Pra vender a pronta entrega, né? Que tá todo mundo me pedindo a pronta entrega pra sábado E é isso Então, vamos ver a motinha, gente? Oi, gente! Agora sim, hein? Agora a gente vai entregar um monte de docinho aqui em São Miguel Ó, a gente fez um monte de compra hoje pra começar a distribuição mesmo de verdade Amanhã eu já tô com... Já tem uns 700, 800 brigadeiro pra fazer E ele vai começar a fazer as entregas com a nossa moto nova, gente, ó Que legal! Tchau! Beijo!